Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. A graça e a paz estejam na sua vida. Que você possa continuar sempre colaborando com você mesmo. Eu diria, né? Porque o conhecimento é poder e aquilo que nós trazemos para vocês é conhecimento, é poder para que você possa utilizar na sua vida cotidiana. Colabore também conosco, deixando seu like, compartilhando o vídeo e ajudando outras pessoas a conhecerem um pouco mais a palavra de Deus. O tema deste vídeo é contradições durante a minha saída das testemunhas de Jeová. Ok? Contradições durante a minha saída das testemunhas de Jeová. Então agora eu vou apresentar para vocês quais foram algumas contradições durante a minha saída. O que foi que eu apresentei? No vídeo anterior eu expliquei alguns motivos, né? Pelos quais eu estava saindo e aí fiquei de apresentar para vocês quais foram os temas que me chamaram a atenção, né? E essas contradições, né? que apareceram e que eu impiri os anciãos muitas vezes. Foram pelo menos seis reuniões. Foi muito interessante essa situação. Por quê? Porque cada grupo de anciãos que ia, eles acresciam mais três. E nesta de eles acrescerem mais três, sempre eles viam a mesma carta. Sempre eles viam a mesma carta. E foi muito legal, muito interessante que os pontos que eu coloquei e que vocês vão ver agora na carta são pontos que eu discuti com eles biblicamente. Discuti a história e discutir biblicamente, né? Então isso aí é muito interessante que você saiba, tá bom? Vamos lá. Eu comecei então trabalhando com oito pontos bíblicos e oito pontos históricos. Então o primeiro ponto que eu levantei tem sido ensinado que Cristo é somente mediador dos cristãos ungidos. Ah, deixa eu aproveitar falar uma coisa para vocês. Tudo isso que eu tô falando está no livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho, que depois eu vou indicar como você também pode adquirir esse livro. E também quero dizer uma surpresa para vocês. Esse livro, agora, que nós já temos online, ele está acessível a todo mundo, está muito barato, o que é que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer com ele exatamente o que estou fazendo com o livro ou pela Bíblia, tá legal? Vou fazer a mesma coisa que está acontecendo lá no canal Pela Bíblia, o Tempo do Fim, vou fazer com esse daqui depois que a gente terminar essas situações. Por que, ancião? Porque muitos irmãos não conseguem compreender. Embora eles estejam na organização, eu recebo muitas pessoas que dizem eu não consigo entender alguns termos, pessoas que adquirem o livro que não são testemunhas de Jeová. Então, faça premente a necessidade de explicações. Como o livro é super moderno, a gente vai tratar dele sempre na primeira parte aí dos vídeos, tá bom? Então, vamos lá. Tem sido ensinado que Cristo é somente mediador dos cristãos ungidos. Aí vai a minha resposta. Conforme a sentinela 15 do 8 de 1989, para páginas 30 e 31, declara. Claramente, pois, o novo pacto não é um arranjo livre, aberto para toda a humanidade. Trata-se de uma cuidadosa providência, providenciada a provisão legal envolvendo Deus e os cristãos ungidos. Olhem o tamanho desta heresia. Muitas testemunhas de Jeová que estão entrando até hoje não sabem exatamente o que é que acontece neste aspecto. Na verdade, eles dizem que o novo pacto, ele envolve, ou o novo testamento, ele envolve apenas os cristãos ungidos. Aí, quando você pergunta, mas Jesus não morreu por todos? Eles dizem que morreu. Mas, quando vem o mais, vocês já sabem que é uma afirmativa negativa de tudo aquilo que está escrito lá atrás, né? Então, os más das testemunhas de é o que você precisa tomar cuidado. Sempre é o mais, tá? No mais é que tem que fazer você pensar. E eu prossigo. A sentinela 15 do 2 de 1991, página 17, em especial o parágrafo 8, diz assim, assim, o sacrifício de resgate é fundamental para o novo pacto, do qual Jesus é mediador. Paulo escreveu, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, o qual se entregou como resgate correspondente por todos. Isto é que se há de testemunhar nos seus próprios tempos específicos. Estas palavras aplicam-se em especial aos 144 mil com quem o novo pacto é feito. Percebam que aqui não tem nada tirado, texto fora do contexto. Essa é a doutrina dele. Jesus é mediador apenas dos 144 mil. Essa é a doutrina que eles pregam, ok? A sentinela 1º do 1 de 1993, página 5. Deste modo, este homem, Cristo Jesus, foi o primeiro de uma nova criação, ungido para fazer a vontade de Deus. Mais tarde, à base da sua morte sacrificial, Jesus tornou-se o mediador de um novo pacto entre Deus e um grupo seleto de homens. Aqui já temos um grande problema. Quando nós recorremos a Pedro, Pedro diz, Reconheço abertamente que Deus não é parcial. Deus não tem grupo seleto de homens. O grupo seleto de homens que Deus tinha era a nação de Israel. Os judeus que continuam sendo povo de Deus, não é judeu espiritual, são judeus carnais, descendentes de Abraão. Esse é o grupo seleto com quem Deus fez um pacto. Vejam que eles ainda reconhecem parcialmente isso. Do mesmo modo, o Moisés maior, que é Jesus Cristo, não é mediador entre Jeovadeus e toda a humanidade. Olha só que coisa interessante. Então, segundo eles, Deus tem um mediador apenas entre ele e essas pessoas, que segundo eles, é a nação seleta. Vejam só a presunção desse pessoal. Gente, isso é muito importante quando você começa a analisar e te aproveitar e dar um bem-vindo aí a todos os irmãos que estão chegando, que estão ligados junto conosco nos nossos vídeos. Deus abençoe cada um de vocês, tá? Muito obrigado por estarem junto conosco aí nas nossas lives, como sempre. Bom, vamos lá, vamos prosseguindo. E aí, naquela ocasião, eu estava saindo da organização, embora o meu conhecimento não fosse tão grande, eu nem entendi ainda essa questão direito de Israel, ser povo de Deus, não entendia nada disso daí. Mas aí o que aconteceu? Olhem só que coisa interessante. Eu dei uma resposta para eles, tá? Eu dei uma resposta para eles e essa resposta caracterizou-se da seguinte maneira. Vamos lá, vamos trabalhar a minha resposta. Biblicamente, conforme o contexto, Paulo falava para fazer orações por todos os homens. Todos os homens. Você tem que aprender a se apegar na literatura bíblica dessa maneira. Todos os homens. Inclusive pelos em altos postos, indicando os governantes humanos. E depois ele completa escrevendo sobre um só mediador entre Deus e os homens. E aí a minha pergunta, que eles nunca responderam, né? Se Paulo mandou fazer oração por todos os homens, inclusive os em altos postos, será que havia ungidos, né? Como governadores naquela ocasião? Esse é um ponto muito importante que precisa ser respondido por uma testemunha de Jeová. Você está entendendo como o livro Proclamadores, ele te ajuda no raciocínio? Vamos ao segundo ponto. Olha lá. A organização ensina que os últimos dias começaram em 1914. Minha resposta. Uma resposta breve. O que diz a palavra de Deus? O apóstolo Pedro, no livro de Atos 2, 14 até o 21, mostra que os últimos dias começaram lá no dia de Pentecostes. E Paulo corroborou isto ao fazer diversas citações nas suas cartas, indicando que estávamos vivendo nos últimos dias. Para os primeiros apóstolos, os últimos dias já haviam começado. Quando? Em Pentecostes. Quando Pedro cita a profecia de Joel e nos últimos dias diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda sorte de carne, e os vossos velhos profetizarão, os vossos jovens terão visões, e assim sucessivamente. Então, nos últimos dias. Então, cumpriu-se ali a profecia de Joel, dando início aos últimos dias. E aí eu tenho uma série de textos bíblicos que você poderá ler depois que corroboram essa história. Vejam, tudo isso daqui, pessoal, eu fui discutindo com os anciãos. Fui discutindo e eles iam ficando calados. Calados e com os olhos desse tamanho. Porque eles não tinham resposta. Eles não tinham resposta nenhuma para tudo que eu falava. Porque tudo que eu falava estava quase na Bíblia. Está entendendo? 3. Jesus é o arcanjo Miguel. Uma afirmação herética também da Torre de Vigia. Minha resposta. Onde está a base Bíblia? Visto que não há uma única passagem alusiva a isso nas Sagradas Escrituras. Jesus é reverenciado por Miguel. Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Onde a Bíblia diz, ao trazer o seu primogênito de novo ao mundo, que todos os anjos de Deus o adorem. Se você é um pouco mais antigo e conhece a primeira Bíblia, a Bíblia de capa verde, você vai notar uma coisa interessante. O texto lá diz exatamente assim. Eles tiveram que mudar o texto para poder adequar a doutrina que eles criaram. Miguel não pode ser reverenciado. Apocalipse, capítulo 22, 8 e 9. É só você dar uma olhada. Quando o anjo apareceu lá perante João, e João foi reverenciar o anjo, o anjo falou, para com isso. Adora a Deus. Jesus é o Senhor dos senhores. Segundo a Bíblia, esse é o título que ele recebe. Miguel é o príncipe. Daniel 10, 13. Diz que Miguel, um dos mais destacados príncipes, um dos mais destacados arcanjos, veio me ajudar. Hebreus, capítulo 1, versículo de 4 a 13. Faça uma clara distinção entre Jesus e os anjos. Sejam arcanjos, querubins e etc. Isto é, a Bíblia, a palavra de Deus. Por que então eu devo acreditar numa interpretação particular? Ou seja, essa interpretação de que Jesus é o arcanjo Miguel, é uma interpretação particular deles. É deles, simplesmente. Isso daí não corrobora as escrituras. Aliás, deles e dos adventistas do sétimo dia. Aí agora eu entro num outro ponto polêmico. Vejam que eu peguei vários pontos interessantes. E você pode utilizar esses pontos naquele momento que você desejar e precisar ajudar alguém. Atos 15, 28 e 29. A palavra de Deus declara. Abstende-vos de sangue. Olha só a minha resposta. Com que autoridade o corpo governante conseguiu fracionar o sangue? Como sabemos, o plasma constitui 55% do sangue. E na sua totalidade é composto por proteínas e 95% de água. Como a sociedade torre de vigia permite que as testemunhas aceitem as proteínas do plasma separadamente? Que são as frações. É legítimo perguntar por que proíbem o uso do próprio plasma, que na sua maioria é composto de água? As vezes argumenta-se que os componentes do sangue permitidos pela sociedade torre de vigia são frações muito pequenas. Mas mesmo este argumento não pode ser usado. Vejam por quê. Pois a albumina que está no plasma do sangue e cujo uso é aprovado pela torre de vigia, ocupa uma percentagem do volume do sangue de 2,2%. Muito maior do que os componentes proibidos, como, por exemplo, os glóbulos brancos ou leucócitos, que a torre de vigia proíbe, e estão em 1%. Você conseguiu entender essa jogada aqui? 2,2% que está no plasma, que é a albumina, pode usar. Mais 1%, que é glóbulo branco, não porque é glóbulos brancos, não pode usar. De onde que eles tiraram essa conta? Né? E plaquetas que é 0,17%. Porque você não pode se esquecer que a torre de vigia, ela faz a divisão do sangue em quatro partes principais. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, vejam só que coisa. E quando você pega aqui, ó, os glóbulos brancos e as plaquetas, elas representam muito menos do que o que está no volume do plasma, que é a quarta parte aí, que é o plasma. Então, eles dividem essas quatro partes. Então, as testemunhas de Jeová têm que rejeitar glóbulos brancos, que é menor do que a albumina que eles podem aceitar. As testemunhas de Jeová têm que rejeitar plaquetas, que a quantidade no sangue é menor do que a albumina que eles podem aceitar. Quer dizer, que conta que é essa, pessoal? Além disso, tratamentos hemofílicos que são permitidos requerem a recolha e a armazenagem de quantidade de sangue muito grande. Mais de 2.500 doadores de sangue para um único tratamento. E, apesar disso, a sociedade torre de vigia proíbe que as testemunhas de Jeová armazenem seu próprio sangue. Por que existe essa duplicidade de critérios? Em décadas passadas, inúmeras testemunhas de Jeová apoiaram lealmente as proibições sobre vacinas e transplantes de órgãos. Em alguns casos, este apoio leal custou-lhes a vida. E ficamos a pensar, como terão reagido suas famílias quando a sociedade torre de vigia finalmente recebeu a nova luz e revogou a sua posição anterior. Pergunto-me, por que o novo cartão do sangue não consta? Na ocasião em que eu escrevi, não constava. Nenhum texto bíblico. Seria o fato de não apresentar tanto o envolvimento da religião perante as autoridades? Ainda, por que o novo KS, hoje chamado FLS, o livro dos anciãos, não dá como base para a desassociação a aceitação do sangue, como era feito no KS anterior. Olha só, então, os pontos que a gente vai levantando aí. Tudo isso é o que eu coloquei para ele. Assim, por que você não coloca na tela para a gente ler? Pessoal, porque fica pequenininho, muita gente não consegue ler e acaba até me atrapalhando. Então, eu tenho ele aqui em tela grande, eu vou lendo. Eu sei que se você deseja ler esse material, você poderá encontrá-lo na nossa livraria. Livraria Edson Reis. Lá você vai encontrar em e-book. Aproveita. Roda a vinheta, Valdeci. Tá aí, livraria Edson Reis. Gente, aproveita. O livro Proclamador está num preço super legal, muito baratinho e vai te ajudar bastante, tá bom? Enquanto isso, também, não deixe de olhar aí a nossa propaganda constante sobre a associação. Sozinho, você não vai chegar em lugar nenhum. Vamos prosseguindo. Aproveite, deixe o seu like, deixe o seu gostei, deixe o seu compartilhamento. Vamos a mais um ponto importante aí que foi trabalhado. Aí eu trato aqui agora sobre Revelação 7, 9 a 17. Na verdade, esse ponto aqui, pessoal, é um ponto que eu usei, né, baseado em um livro de John Mitchell que havia saído da Organização das Testemunhas de Jeová, tá? Mas eu não corroboro, eu não corroboro com a ideia de que a grande multidão estará no céu, tá? Eu não corroboro com isso, tá? A resposta foi baseada no livro de John Mitchell para gerar uma confusão na cabeça daqueles que estavam ali comigo. Minha resposta diz claramente que a grande multidão está diante do trono de Deus. Onde é o trono de Deus? A palavra grega enopion significa diante de. A mesma palavra que é usada para 144 mil. Argumentar diferente é contradizer a palavra de Deus. De acordo com a organização, João 10, 16 fala de outras ovelhas e justifica-se que se trata da mesma grande multidão do Apocalipse. Porém, quando lemos com cuidado, nenhuma grande multidão aparece aqui. Mas o contexto é claro em mostrar que Jesus falava aos judeus e gentios e não de duas esperanças. Então, notem que eu pego a mesma palavra enopion diante do trono, que eles dizem que justifica os 144 mil estar no céu. Então, justificaria também a grande multidão estar no céu, porque é a mesma palavra usada enopion, baseado aí em revelação, o Apocalipse, capítulo 7, versículo de 9 a 17. Quando eu escrevi essa carta, nós ainda usávamos o termo revelação. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Identificação de uma pessoa ungida. Olha só, minha resposta a essa questão. Esse texto tem sido usado para responder a dúvida de alguém que não sabe como os ungidos conhecem sua condição. Porém, esta é outra grande distorção da palavra de Deus. Pois ao lermos o contexto, vemos um assunto completamente diferente. Paulo nunca desejou ensinar essa doutrina. Antes, fala claramente sobre o cristão andar na carne ou andar pelo Espírito. Note que o versículo 9 de Romanos 8 nos diz claramente que se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele, pois anda segundo a carne. E o versículo 14 indica que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. De modo que aceitei essa paternidade que é do próprio Deus, sentindo agora o testemunho do Espírito e não andando conforme a carne. Por outro lado, fico preocupado com muitos irmãos que só enxergam a interpretação pessoal deste texto e não se consideram filhos, acreditando ser isto para uma classe privilegiada. Alguns dos irmãos já leram o contexto. Refletiram nele? Depois eu entro aqui para Romanos capítulo 6, versículos 7 e 23. Inclusive, eu já tenho um vídeo pronto sobre isso. Minha resposta. Tem sido ensinado que aquele que morreu foi absolvido do seu pecado, de modo que aquele que morreu voltará à vida com uma ficha limpa. Livro, o que a Bíblia realmente ensina, apêndice, dia de juízo. Porém, vemos que as Escrituras afirmam de modo diferente. O contexto é claro ao dizer que a morte ali referia-se à morte para o pecado. Leia o versículo 1, 2 e 11. De modo que o salário do pecado de Adão é a morte para todos os seus descendentes. E o comportamento pecaminoso levará a pessoa à morte. Assim como o salário de uma pessoa displicente ao atravessar a rua pode ser o atropelamento. Estão aí os textos. Aqui eu escancaro várias mentiras religiosas promovidas pela organização. Depois, aqui nesse oitavo ponto bíblico, desassociados não podem ser cumprimentados. Aí aqui, eu cito Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 22. que diz que ai daquele que se dirigir ao seu irmão com uma palavra imprópria de desprezo. Vou citar também o ponto de que se você cumprimentar somente os seus irmãos, que recompensa vocês têm? E cito também aqui o argumento de que naquela ocasião o apóstolo João referia-se ao anticristo. né? E quem era o anticristo? Segundo João, eram muitos que já haviam saído pelo mundo afora. Esses foram oito pontos bíblicos que eu coloquei para que as pessoas pudessem compreender. Né? Então, oito pontos bíblicos. Eu discuti com eles esses oito pontos bíblicos. E aí você pergunta para mim assim, ancião, nesses oito pontos bíblicos que você discutiu com eles, eles conseguiram lhe dar alguma informação? Não, nenhuma. Nenhuma informação me foi dada. Simplesmente, aqui nós temos esses oito pontos, tá? Que a gente acabou de trabalhar onde eles não conseguiram de maneira nenhuma responder biblicamente. É como eu sempre digo, pessoal, uma testemunha de Jeová, normalmente, ela tem apenas conhecimento de 0,7% da Bíblia. Só isso. E nada mais. Tá bom? Eu quero aproveitar, fica aí que eu quero mandar um alô para todo mundo que tá aí, nosso tempo tá esgotando, mas eu quero aproveitar e lembrar você que você pode clicar aí agora e adquirir qualquer um dos nossos materiais. Tá, pessoal? Tem uma oferta especial aí, um super combo, mas eu quero dar destaque aqui agora ao livro que está aí acima da minha cabeça, que é o que eu estou considerando, Testemunhas de Jeová Proclamadores do Reino de um Falso Evangelho. Então, aproveite, você que pode, entra aí na livraria, clica aí agora, tá na descrição, roda a vinheta, Valdeci. É isso aí, pessoal. Agora, você já pode pesquisar conforme a gente vai trabalhando aqui, que eu vou trabalhar com esse livro. Se Deus quiser, vou trazer pontos, vou explicar. Olha, gente, na verdade, será um grande estudo bíblico para fazer com que a sua mente volte a ser uma mente normal, completamente desprogramada. Não deixe de adquirir, porque a gente vai usar bastante o livro. Serão aulas que serão dadas aqui, tá? Deixa eu aproveitar e mandar uma boa noite aqui a todos os irmãos que estão presentes. vamos lá. A Deise Martins, o Daniel Bezerra, o Tricolor, o Verbo Vivo, Carolina, Juraci Vieira, quem mais? A Nelly Furtado, a nossa irmã Leila Nespoli, o nosso irmão Eric Reis Azevedo, o Samuel Silva também tá com a gente, Isa Torzan, a nossa irmã Monalisa, o Nelson de Carvalho Rezende, Jaqueline Antonielli, Jaqueline Furtado, a Carolina também tá conosco aí, a nossa irmã Juracinho, o Lincoln Ismério, o Vetor A, também sempre junto conosco e muitos outros irmãos que eu não vou conseguir deixar aqui a tempo de falar com todos vocês. Mas, vale muito a pena você que está aí acompanhando o nosso trabalho, também lembrar-se da associação. Lembre-se, sozinho você não chega em lugar nenhum. Nossa associação oferece ajuda psicológica, orientação jurídica, orientação espiritual, grupos para desintoxicação, não é pra fofoca, é pra desintoxicação, ainda você ganha um seguro de vida e concorre a 10 mil reais todo mês. Tá aí o telefone da Leila, aproveite, manda um whatsapp pra ela e conheça um pouco mais através dos nossos consultores as informações da nossa associação. Deus abençoe vocês, a gente tá voltando, segura. e aí A CIDADE NO BRASIL